Te explicou um velho amigo Como o fado era tratado Tinha graça ao fado antigo Da forma que era cantado Tinha graça ao fado antigo Da forma que era cantado Com o ramo de louro à porta Indicava uma tabela A noite era uma lanterna Com sua luz quase morta A noite era uma lanterna Com sua luz quase morta Com o fado tudo importa Põe-se sempre na taverna abrigo O maniante ao mendigo Da desgraça e da miséria Tão bem tinha cheio de séria Te explicou um velho amigo Música Pouco tempo decorrido Já a tabela subia Para ouvir a cantoria Ao som do fado correr Para ouvir a cantoria Ao som do fado correr Todos prestavam sentido Quando alguém cantava ao fado O de cá era arrascado O estilo dava garganta Ai, hoje pouca gente canta Da forma que era cantado Sobre os cascos da vinhaça Deitada em forma bizarra Andava sempre uma guitarra Para servir de graça Andava sempre uma guitarra Para servir de graça O cajarrão da pinga De tosco par do vidrado Andava sempre colado Os copos sobre o balcão Era assim nesta função O fado era tratado Por muito que se disser O fado é canção bairrista Não é fadista quem quer Mas sim quem nasceu fadista Não é fadista quem quer Mas sim quem nasceu fadista E que foi? Olá, Feliz Natal. Ei, Alves, Feliz Natal. Obrigado, igualmente. Sim, é Natal, mais um ano passou. É esperada a neve, o milagre voltou. Em dezembro o céu tem mais luz. Há sorrisos e a fé reluz. É Natal, tempo de celebrar. Tempo de agradecer, o renécer. A especial time for love is Christmas. Time to hold and be held for Christmas. The greatest gift is love for Christmas. Here we are for Christmas, let's turn the lights on. Here we are for Christmas, let's sing this song. Here we are for Christmas where we all belong. Yeah, it's Christmas. Yeah, it's Christmas. It's Christmas. Yeah, it's Christmas. A special time for love is Christmas. Time to hold and be held for Christmas. Time to hold and be held for love for Christmas. The greatest gift is love for Christmas. Here we are for Christmas, let's turn the lights on. Here we are for Christmas, let's sing this song. Here we are for Christmas where we all belong. Yeah, it's Christmas. Yeah, it's Christmas. It's Christmas, yeah, it's Christmas. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Ela briga comigo e me manda embora. Ela só fala da boca pra fora. E ela fala, fala e pega no meu pé. Mas eu não sei viver seu amor dessa mulher. Eu chego tarde em casa, pois sai com os amigos. Ela diz que não presta, tem o amor escondido. Ela vira a minha roupa, procura algum vestígio. Mas não encontro nada. E toda apaixonada, ela faz amor comigo. Ela briga comigo e me manda embora. Ela só fala da boca pra fora. E ela fala, fala e pega no meu pé. Mas eu não sei viver seu amor dessa mulher. Gosto de futebol e também de pescaria. Sou amigo da Joana, da Albertina e da Maria. Não troco de amor, que nem cueca todo o dia. Seu ciúme é muito chato, mas é atrás do seu gato. Gosto de futebol e também de pescaria. Ela briga comigo e me manda embora. Ela só fala da boca pra fora. E ela fala, fala e pega no meu pé. Mas eu não sei viver seu amor dessa mulher. Não sou muito direito, nem sou caseiro não. Mas quando eu estou com ela, dou toda a atenção. Ela gosta de carinho, de provas de afeição. Eu dou um beijo nela e ela fica toda molhadinha de paixão. Ela briga comigo e me manda embora. Ela só fala da boca pra fora. E ela fala, fala e pega no meu pé. Mas eu não sei viver seu amor dessa mulher. Ela briga comigo e me manda embora. Ela só fala da boca pra fora. E ela fala, fala e pega no meu pé. Mas eu não sei viver seu amor dessa mulher. Lá em cima está o tiro-lí-lí-lí. Lá em cima está o tiro-lí-lí. Lá em baixo está o tiro-lí-lí. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólidão. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o sólidão. Lá em cima está o tiro-lí-lí-lí. Lá em cima está o rico-lí-lí-lí-lí. Ela lá em baixo está o amigo, e ainda há quem numa nós. Gosto muito deste nosso tiro-lí-lí-lí. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí. Gosto de ter o perniago, brincadeira que cavaco, fico lá com a madeira. Lá em cima está aquele que trabalha cá e embaixo está aquilo que não Lá em cima está aquele que trabalha cá e embaixo está aquilo que não Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo cá em baixo carro velho tem cristina Lá em cima o João tem carro novo cá em baixo carro velho tem cristina Carro velho anda sempre atrapado, carro novo encostado sem dinheiro para gasolina Gosto muito deste nosso Tirolito Gosto muito desta nossa brincadeira Tirolito, gosto dele ver e há com a brincadeira Que cavaco, fico lá com a madeira So let's get it on Ain't gonna get this party rockin' till the break Ain't nobody goin' home till the three in the moon Ain't gonna get this party rockin' till the break To the powers of the world, to a silence of the girls Give a choice to the boys, let them shower in the pearls Perspect, heart and submit for your people We'll deflect all of the darkshed and light on your ears Lá em cima há um governo que tem tudo cá Embaixo é um povo que não tem nada Lá em cima há um governo que tem tudo cá Embaixo é um povo que não tem nada Deve ser um governo que absurdo, galhado e barrigudo Que precisa boa enxada Deve ser um governo que absurdo, galhado e barrigudo Que precisa boa enxada Gosto muito deste nosso Tirolito Gosto muito desta nossa brincadeira Tirolito, gosto dele, vem-me-a Brincadeira, Kiko Baco, fica lá com a madeira Gosto muito deste nosso Tirolito Gosto muito desta nossa brincadeira Tirolito, gosto dele, vem-me-a Brincadeira, Kiko Baco, fica lá com a madeira Vim-me-me-a Brincadeira, Kiko Baco, fica lá com a madeira Vim-me-me-a Brincadeira, Kiko Baco, fica lá com a madeira Vim-me-me-me-a Meio do povo, na maior provisão Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia E essa é minha paixão Eu danço e tomo esse beijo, grito o suco na mesa Eu agito a galera Coloco o pilaroninho e o olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo pro lado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom O povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo pro lado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo esse beijo, grito o suco na mesa Eu agito a galera Coloco o pilaroninho e o olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Todo mundo pro lado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom O povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Todo mundo pro lado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom O povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Todo mundo pro lado, todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom O povo todo glutei, o povo todo 2019 A o povo todo nope, o povo todo Ó balancé, balancé, balancé de medo pura Ó minha santa rainha, ó minha vida doçura Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par Água, lavó, regadinho, vai regar o meu jardim Enquanto rega, navega, vou pensando cá para mim Água, lavó, regadinho, água, leve, vai regando Enquanto rega, navega, ao meu amor, vou falar Ó balancé, balancé, balancé de medo pura Ó minha santa rainha, ó minha vida doçura Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par Água, lavó, regadinho, água, leve, calor Enquanto leve, navega, vou falar ao meu amor Água, lavó, regadinho, água, leve, vai regar Enquanto rega, navega, ao meu amor, vou falando Ó balancé, balancé, balancé de medo pura Ó minha santa rainha, ó minha vida doçura Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par Água, lavó, regadinho, vai regar o meu jardim Enquanto rega, navega, vou pensando cá pra mim Água, lavó, regadinho, água, leve, vai regando Enquanto rega, navega, ao meu amor, vou falando Ó balancé, balancé, balancé de medo pura Ó minha santa rainha, ó minha vida doçura Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par Ó balancé, balancé, balancé de medo pura Ó minha santa rainha, ó minha vida doçura Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par Vamos a dar-me a volta, meia volta, vamos dar Vamos a dar-me a volta, adiante troca o par O chão vai tremer O bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Pode ser com bosta, coxilhão ou com sapato Seja com tamango, cutinai até descalço O que importa agora é curtir esse varão No tinito da madeira e quero ver primeiro o chão Pode ser com bosta, com chinelo ou com sapato Seja com tamango, cutinai até descalço O que importa agora é curtir esse varão No tinito da madeira e quero ver primeiro o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada bate palmas, os homens bater no pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Bola e mistura, cachaça ou cerveja em Guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe deste lugar Mulherada bate palmas, os homens bater no pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Bola e mistura, cachaça ou cerveja em Guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe deste lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Pode ser com bosta, com chinelo ou com sapato Seja com tamango, cutinai até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinito da madeira e quero ver primeiro o chão Pode ser com bosta, com chinelo ou com sapato Seja com tamango, cutinai até descalço O que importa agora é curtir esse bailão No tinito da madeira e quero ver primeiro o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar Mulherada, bate palmas, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça ou cerveja em Guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe deste lugar Mulherada, bate palmas, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça ou cerveja em Guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe deste lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sapona vai gemer, poeirão vai levantar O chão vai tremer, o bicho vai tremer, o bicho vai tremer, o bicho vai tremer O bicho vai tremer, 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 o bicho vai tremer O que é isso? 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 O que é isso?